Abre mais um capítulo na história do rap, ou do hip-hop, como muitos preferem chamar, pra mim é diferente. Nem falar preto ou negro, pra mim é diferente. O importante é que eu sou, o que o rap representa, a mensagem. A mensagem é maior do que tudo. É maior do que eu, é maior do que as roupas. É melhor de quem tá recebendo um aplauso. A mensagem, ela é tudo, ela é mais do que tudo. Embora, eu vejo que durante a caminhada, vários aproveitadores estão se aproximando do barato, porque não tem ideologia pra defender, não sofreu porra nenhuma, não sabe qual que é, entendeu? Porque aí o bop diz que diz que ia subir no palco e brilhar. Eu já vi muitos pilantros já se aplaudidos, até Hitler foi aplaudido, então eu não me surpreendo com mais nada. Subir no palco e ser aplaudido é o acaso. Qualquer um pode fazer isso. Tem que ver o dia a dia, tem que ver a caminhada, a resistência, quem vai aguentar. E esses mano que eu vou apresentar agora, são os caras que já vêm de uns dias, eu assisti eles começando, certo? Assisti eles entrando na cena, e se eles estão onde eles estão agora, porque eles merecem, é porque eles estão fazendo o certo. E o certo é o certo, nunca vai mudar. Eu acho que é o seguinte, playboy tem que cuidar do dinheiro do pai, dos negócios do pai, da herança. Deixa o rap pro sofredor, pro favelado, pra quem não teve opção de vida, que nem ele, certo? Só que é o seguinte, o rap é uma arma, certo? Rap não é roupa brilhando não, em corrente de ouro, rap é uma arma. É a arma pra você se vingar dos putos, é a melhor arma. É isso que eu faço. É o seguinte, se a conexão é do morro, a vida louca tá envolvida, certo? Tá me envolvendo. E se quiser que eu vim que tiver de binóculo na festa, segura esse 360 aí, ó. Conexão do morro. E que não deixe o mano aqui desandar, e nem secar o dedo em nenhum pilantra. Conexão do morro. Ah, 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 ah A gente tenta se esforçar e fazer o melhor, morô, mano? É desse jeito, a gente sabe que vocês compreendem, certo? Porque vocês são o que eu sou, eu sou o que vocês são, certo? Sou um cara movido por uma luz Movido pela fé, segui em frente a caminhada Trilho meu caminho e vou andando nessa estrada Cachorro DJ lá me acompanha na jornada Cansado de sofrer, injustiça as coisas erradas A banca é mil graus, só maluco 100%, sem crack e tudo o que destrói Você não tem poder pra ser super-herói Terror, rima com a dor, não combina com amor Que rima com o flow, sou protegido do Senhor Chuva, fome, tiro e mal notícia em quadro da policial Daqui e dali, mas minha educação me obriga a sorrir Me dá forças, pra não desistir a humildade está aqui no coração Caímos no agrado de uma paz de sangue bom Entre trancos e barrancos Eu caí e me levanto Peço proteção em minhas orações Peço a Deus que me ajude a transformar meu sofrimento Em canções Canções que um dia podem mudar sua vida Seus passos em falso Você é um fracasso, posso fazer nada Canções que um dia podem mudar sua vida Seus passos em falso, você é um fracasso Ouça Essa canção se conscientiza Deixe de lado o que te atinge Ainda tem poder te dar um abraço Seus passos em falso, posso fazer em você Viver no gueto, vixe Tem que ser homem Ser homem A gente só quer a paz Somente a paz Cada vez Só se não quiser Viver no gueto, vixe Tem que ser homem Ser homem A gente só quer a paz Somente a paz Cada vez mais Viver no gueto, vixe Tem que ser homem Ser homem A gente só quer a paz Somente a paz Cada vez Hoje o dia é da pampa Fazer marca registrada DJ é nóis Todo dia de pé Vão falar a verdade Fique esperto Para a mensagem Aqui é o cachorrão Sangue bom Ser irmão ladrão Cidade grande Zona Sul Antô com documento Não posso vacilar Aí Já que vocês compareceram Vocês também merecem Uma homenagem E vai ficar por conta De nada mais Nada menos Que DJ lá É nos toca discos É nos toca discos Que acontece É nos toca discos Que acontece É nos toca discos Que acontece A performance Do Cabuloso EJ 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 Cabuloso DJ Cabuloso DJ lá, Cabuloso DJ lá, DJ louco DJ lá, Cabuloso 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 Amém.